Mariana, na verdade, existem, então, os casos de leitura onde nós podemos identificar o som AN, EN, IN, OU, UM. Temos, por exemplo, a palavra GRANDE. Porém, o grama vai explicar-vos a principal exceção. Então, o grama vai dizer, com os seus olhos meios malucos, que, antes de B ou de um P, eu ponho sempre MÉ. Repete comigo. Antes de um B ou de um P. Antes de um B e antes de um B. Antes de um B e antes de um P. Antes de um B e antes de um P. Eu ponho sempre MÉ. Antes de um B, antes de um P, eu ponho sempre um MÉ. Por exemplo, a palavra EN, BORA. E COMBOIO. COMBOIO. Porquê? Tenho aqui o B. Mas isso também não IN, PORTA. PORTA. Porquê? Também temos aqui o P. Por isso, pomos um MÉ. Sabias que EMBORA é a junção de três palavrinhas pequeninas? EM BOA HORA. EM BOA HORA, vou-me embora. Antes do B ou de um P, pomos sempre MÉ.